Boa noite pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live, deixa eu voltar aqui para dar oi, vou trocar a mão. Boa noite Nádia, boa noite Vânia, boa noite Anavali, boa noite Rose, sejam bem-vindas, obrigada por estarem mais uma vez aqui com a gente. Boa noite mozão. Boa noite, boa noite para todo mundo que está na live. Boa noite Luna. A Luna está aqui. Boa noite Luna. Bom, quem estou com mais uma live aqui no canal e quem é membro do canal já viu que também foi colocado hoje a nossa aula exclusiva de membros. Boa noite Tainara, seja bem-vinda a nossa aula de membros que pelo jeito o pessoal gostou bastante, eu atendi o pedido da Zilma dessa semana e trabalhei com o estêncil de lampião da Litoarte. Então, inclusive eu deixei separada aqui a Luna querendo dar oi, vamos ver se aparece a Luna. Já saiu, olha lá. Tudo bem. Deixa eu pegar a peça aqui. Então Rose, seja bem-vinda, você conseguiu ser membro, né? Obrigada por estar apoiando o canal, é super importante para a gente isso, viu? Obrigada mesmo, a gente fica super feliz. O membro é uma forma de apoiar o nosso canal, a gente faz com um valor bem acessível, que são os R$6,99 por mês, para ser legal para os dois lados, acessível para vocês, ajuda muito a gente e ainda vocês têm acesso a conteúdos exclusivos, que são as nossas lives, né? E participam do sorteio de membros mensal, que inclusive a gente vai fazer hoje depois da live, tá? Deixa eu mostrar a aula de membros primeiro, daí eu mostro a peça que a gente vai sortear depois da live. Então, a peça dos membros, que é essa aqui, ela é grande, né? Vim um pouquinho aqui mais para trás para vocês verem. Dá para ser usada como floreira, vocês podem colocar folhagem, pode colocar pinha, que eu acho que combina super aqui, não precisa ser só de, não precisa pinha, não precisa ser só de Natal, né? Então dá para pôr pinha, dá para vocês colocarem carta, dá inclusive para pôr gancho embaixo. A Josi, minha amiga, deu a ideia de colocar tempero na cozinha, aí eu ficaria com dó, mas é uma peça assim bem neutra, ela combina com tudo. O pedido da Zilma aqui foi esse extenso do lampião, né? Inclusive, eu fiz o lampião aceso, né? Então, tem ainda uma técnica bem legal aqui para vocês. O lampião é extenso e a chama é pintadinha. O nosso lampião, inclusive, no extenso está apagado, tá? Eu acendi ele aqui na nossa peça propositalmente. Então, espero que vocês gostem. Está uma aula bem gostosa. Não é difícil, tem cara, mas não é difícil, tá? Então, espero que vocês gostem mesmo. Vou pegar um marco aqui. Tá bom. E a peça que eu vou sortear, que a gente vai sortear depois da nossa live para os membros, vai ser essa placa aqui, que também fez bastante sucesso. Então, assim que terminar a live, a gente vai pegar lá os membros que estão participando, tá? E amanhã mesmo ela já é enviada para a ganhadora ou ganhador, tá? Espero que vocês gostem aí também. Deixa eu colocar aqui do ladinho. Deixa eu olhar aqui. Boa noite. Boa noite, Zilma. Boa noite, Mariana. Boa noite, Pilar. Obrigada aqui por estarem participando. Boa noite, Ana. Sejam bem-vindas. Obrigada mesmo. Quem puder curtir, compartilhar, ajuda muito o nosso canal a crescer. Agradeço de coração. E se você que está assistindo a nossa live e não é inscrito no canal, se inscreve. Tem bastante coisa legal. Eu acho que a gente está chegando aí na nossa aula número 200 do canal. Isso em um ano e meio de canal. Então, tem bastante coisa legal. Tem muita aula, muita dica. Espero que você se inscreva aqui no nosso canal e curta toda a informação que a gente tem aqui, tá? A parte legal que a gente sempre quer dividir com vocês é que tanto as aulas gratuitas quanto as aulas do Seja Membro, elas são de qualidade. Então, você pagando ou não, você tem aulas de qualidade aqui, que é o primordial aqui no nosso canal, tá bom? Pegou sua água, Manu? Peguei minha água. Concordo com você. Concorda comigo? Mas é bem importante apoiar o Mengo. Se puder me apoiar, ajuda muito. Ajudamos, ajudamos, agradecemos muito. Obrigada mesmo. O Mozão, a Josi está falando que o Galo ganhou. Ganhou, parabéns. O último título brasileiro do Galo, porque ela é jogada em alto nível ainda. Então, faz tempo, né? Ah. E parabéns ao Galão da Massa, que é o Brasil brasileiro. Então, tá bom. Bom, eu esqueci de falar alguma coisa? Não. Não? Tudo certinho? Bom, então a aula de hoje é uma sugestão da minha amiga Josiane, né? Eu vou trabalhar uma placa com o Ho'oponopono com vocês. Não sei se vocês conhecem. Acredito que sim, né? E tenho uma aula só no canal com uma placa de Ho'oponopono. E é um tema bem legal que, com a pandemia e tudo, essa parte mais zen apareceu bastante, né? E eu percebi que muita gente quer colocar uma plaquinha, um quadro, alguma coisa em casa com esses dizeres. É bem interessante. Tem dois tipos de Ho'oponopono, né? Dois textos, né? Eu vou trabalhar um com vocês, mas vocês podem colocar qualquer um deles aqui na placa que dá certinho, tá bom? Se ficarem em dúvida, a mozão tá de olho, a gente vai pintando e conversando, tá bom? Vamos lá. Então, aqui. Essa aqui é uma plaquinha redonda. Ela é diferente das outras que eu costumo trabalhar. Ela já vem com o furo. Ela é um modelo menor. O que eu fiz aqui pra adiantar nela? Eu achei o centro da nossa placa. Ela tem 25 de diâmetro. Então, metade dela eu pintei de branco folk. E a outra metade dela eu pintei com azul folk. Eu quero fazer ela puxada pra azul, tá? Eu acho que é uma cor que tem tudo a ver, então eu vou fazer ela puxando pra azul. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou isolar com fita crepe e vou começar a sombrear aqui o nosso lado branco folk. Opa! Então, eu vou isolar aqui primeiro pra não ter erro. Quero ver essa placa hoje, hein? Você quer ver essa placa? É, ela vai se prender com certeza. Ficou linda essa placa da... Essa outra que você fez também. A dos membros, né? Você gostou bastante, né, mozão? Sua cara foi ótima a hora que você viu. É, gostei quando eu vi. Deu vida pra festa. Deu vida, né? Eu tava afim de fazer essa festa fazia um tempo. Eu só não sabia o quê. A Nádia tá perguntando o que é o ponopono. Nádia, eu vou ler sobre o assunto pra poder te explicar direitinho. Porque eu sei o que é. Eu, inclusive, falo de vez em quando, né, mozão? Sim. Mas eu não sei te explicar. Mas eu prometo que eu vou... É meio que cultivar, né? Ah, é meio de meditação. Aham. Né? Eu vou usar aqui o entrego, confio, aceito e agradeço. Tá? Tenho, sinto muito, me perdoe, sou grato e eu te amo. Mas é mais puxado pra meditação. Eu vou pesquisar direitinho pra eu não te falar besteira e eu mando pra você, tá? Mas é muito daquela parte de meditação. É bem legal, viu? Vou pegar aqui o cinza e eu vou sombrear a nossa placa aqui inteira do lado branco folk, tá? Então, eu vou pegar aqui o nosso chanfrado 18, que trabalha pra caramba aqui nas lives, né? Sim. Lembrando que todo o material que eu tô usando aqui tá na descrição da live. Já tem os links direitinho pra loja virtual. Então, tá tudo bem organizadinho pra vocês. Tanto cores de tinta, as peças que eu tô usando. Tá? Tá bem tranquilo de achar. Aí aqui que é redondo quem sempre tem dúvida né vocês podem fazer se o pincel chegar até lá de uma ponta até outra eu tenho mania de fazer metade secar e fazer outra metade eu acho que o acabamento fica melhor e olha a Rita que chegou agora a Rita tinha me pedido essa placa de oponopono também eu não esqueci viu Rita você decora né demora mas chega algumas coisas eu decoro não me pergunte porquê mas eu lembro que a Rita já tinha pedido eu já tava querendo fazer e foi 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 né aí a Josi falou também eu falei bom chegou a hora que era inclusive a dúvida que eu tava na segunda-feira né mozão falei não vai ser a live de segunda mas vai ser a live de quinta é verdade né é e aí e aí a gente tava conversando você pensa muito nas peças a gente fica muito tempo para pensar para fazer aí vou fazer essa na segunda eu sugeri aquela do passarinho na gaiola boa noite boa noite obrigada quem tá chegando é na verdade são duas lives por semana mais aula de membros e mais quando eu invento alguma coisa então então é difícil não pensar então tô invertendo a fita crepe aqui eu já vou aproveitar que eu tô com chumfrado na mão e já vou sombrear o outro lado essa é uma placa com tamanho bem gostoso para trabalhar então ó aqui o fundo tá o azul folk eu vou sombrear ela eu separei aqui mas eu vou sombrear ela com o chumbo vou sombrear ela com o chumbo e amanhã já é sexta de novo hein como passou rápido nossa também é dezembro né daqui a pouco já é natal já tem o cabelo e aí tudo corra bem né quase bacia né e aí 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 E aqui o mesmo esqueminha, faço metade, seco, faço a outra metade, para não ter erro no acabamento. Hoje está um pouco menos quente, então não está dando tanto trabalho para sombrear. E como é que o pessoal está com os presentes de Natal, já está com tudo no lugar, vocês vão dar presente pintado, como é que está? Porque está aí, né? Não falta nada. Esses dias a gente vai comprar alguns presentes, né? Para já ficar na loucura, né? Sim, já está bem organizado. Gostamos de deixar organizado. Muito bem. Então, ó, já estou com os dois lados sombreados. Ó, a caixa da Ana Maria Cacine chegou, tudo certinho, ó. Ela falou, grande mestra, desafio aceito, Deus me ajude, mestre. Mestra não, Ana Maria, imagina. Tenho certeza que você vai tirar de letra, viu? Que legal. Bom... Uh, vou ter que tirar a fita creta. Ah, deu uma vazadinha, lógico que deu. Boa noite, Lilian. Boa noite, Lilian. Seja bem-vinda. Se nada der certo, depois eu coloco uma sombra mais escura. Com o que? Beleza. Oh, beleza. Tá. Então, se eu for. Então, belezinha, vazou um pouquinho, eu dei uma tirada com o pincel molhado Depois eu acabo disfarçando com o sombreado mais escuro aqui, se for o caso Vou pegar agora, até tava aqui, mas já sumiu Eu vou marcar o centro dessa placa pra poder encaixar o extenso Então o que eu vou fazer? Doze e meio, ele tem vinte e cinco Aqui já tá certo O extenso que eu vou trabalhar Deixa eu virar a placa aqui, que eu acho que vocês vão enxergar melhor É esse daqui, tá? Ele é super, super bonito, achei lindo esse extenso Ele me lembra muito um azulejo português, tá? Inclusive, essa é a minha vontade de trabalhar com ele Mas aqui ele vai fazer o papel de mandala Que não deixa de ser também, né? Então eu vou encaixar o centro do meu extenso aqui Deixar bem centralizado, vou fixar ele Teoricamente eu não vou usar essas cantoneiras dele Então eu vou isolar pra não acontecer de pegar Porque essa moldura aqui vai ficar bonito, né? Vai A minha vontade era fazer com ele uma bandeja com imitação de azulejo português bem mústica Mas hoje o papel dele vai ser outro Tem um outro, inclusive Esse é da Litoarte, esse outro também Que é praticamente como se fizesse conjunto Mas o outro não é um desenho redondo certinho Que nem esse aqui Ele tem mais detalhes em volta É bem bonito também Mas esse daqui era o que se encaixava melhor na ideia Vou isolar aqui rapidinho Pra não ter perigo de sujar os arabescos Que eu acredito que eu não vou usar eles Esse aqui é pra ser uma peça bem tranquila Tem bastante gente que gosta desse tema de mandala Que gosta dessas peças mais zen Então é uma opção de presente E uma opção pra venda também Bem legal, viu? Eu mesma já vendi várias placas Com essas frases de oponopono Inclusive eu tinha feito uma pra mim Vendeu também Fiquei sem Não, vendeu na hora Foi Pior que foi Fiquei sem Fiz em conjunto ainda Não fiz placas separadas E foi os que eu tinha feito pra vender Fiz a mais pra ter um pra mim E foi embora também Quando eu puder ler os comentários Você sempre fala Tá Deixa Bom, pode falar Eu vou ter que botar uma fita aqui no meio Pra fazer o que eu vou Querer enganar Boa noite Boa noite A Vânia perguntou Boa noite Você já usou pincel pituar Pra fazer sombra seco? Pincel pituar Pra fazer sombra seco? Na verdade Eu uso isso Pra pintura com estêncil Pra substituir o pincel O chanfrado Na hora de sombrear Eu não gosto Eu acredito muito Eu acredito muito que uma coisa não substitui a outra O que eu vejo É que tem gente que tem medo de sombrear com o pincel chanfrado Porque não se adaptou com ele ainda E tenta substituir pela sombra seco com o pituar Eu não concordo Eu acho que uma coisa não substitui a outra E o acabamento é completamente diferente Eu uso ele mais na pintura com estêncil mesmo Agora se você perguntar pra mim Pra fazer uma sombra seca Com o pituar no lugar desse sombreado aqui Eu não faço não O resultado final é bem diferente A Zima falou assim Tem alguma coisa que já entreguei as casinhas Que estão no setor da minha filha Tem alguma que já entreguei as casinhas Que estão no setor da minha filha Eu vi, ela mandou foto Ficou tão linda Aquelas casinhas de Natal Boa noite Boa noite, Sandra Já teria feito merlinho e tudo Ainda chego lá A Nani dando boa noite Boa noite A Mariana falou que conversava Em particular A Mariana dando boa noite A Zima falou também Lívia, Mariana Eu fiz aquela borboleta nessa placa Me surpreendi comigo mesmo Depois eu vou mostrar pra você ver É bem legal, né? Tenho certeza que ficou linda Esse meu pincel é agradável A gente falou que a gente é bonita mandala A gente esquecei esse lindo Um dia a gente vai fazer igual professora A Maria disse Mas lógico que vai Aí a Cláudia cortou Você tem no site esse extenso Tem, tem o extenso Tem a placa Tem as cores Os recortes Tudo certinho A Sandra falou Então, depois que eu peguei A bandejinha de isopor Eu nunca mais troquei por outra coisa Que bom que facilitou pra você Viu, Sandra? Bom Agora eu vou pegar o meu pincel pituar Aqui Eu tava tentando dar uma secada nele Porque pra variar Eu demorei pra lavar Ele ainda tá molhado Vou pegar o pituar tamanho 6 Vou continuar com o chumbo Que foi a cor que eu fiz aqui no sombreado E eu vou fazer essa metade da mandala Tá? Porque hoje eu terminei a aula de membros Editei a aula de membros E ainda adiantei aqui Então eu demorei muito pra lavar ele E não deu tempo de secar Ó A Pilar falou Agora sim compartilhei Obrigada A Lúcia, boa noite Assistindo ao Vitória do Galo Tem que assistir Tem 50 anos É importante Lembrando que Mozão é corintiano Fazer a live do Fábio já que eu tô aqui até agora Inclusive do Galo campeão É mesmo, Mozão? Não vai entrar Você não vai fazer a live com ele? Aham Você avisou que segunda e quinta Você já tem outra live? É, na verdade Eu falei que podia entrar na live Só que você se dá live aqui hoje Como assim, Mozão? O live de rolar É, porque foi a Vitória do Galo Não vai entrar na... Hum Vamos ver como é que tá ficando Ah, belezinha Como assim você esqueceu da sua live de quinta, Mozão? Sabe que você é figurinha carimbada aqui, né? O quê? Você é figurinha carimbada aqui Como que você esqueceu da live? Aham Inclusive foi engraçado essa semana Eu acho que comentaram na live de segunda Perguntaram assim Elis, quem é o Mozão? É seu marido? É seu irmão? É seu filho? Falei, é meu noivo Então quem não conhece o Mozão O Mozão é meu noivo Ele foi, assim Pedidos pra ter canal do YouTube Foram de várias pessoas, né? A pessoa que conseguiu me convencer a isso Foi Mozão Né, Mozão? Ele que me convenceu Ele que convenceu Ele que me ensinou a editar vídeo Ele que Ele aí é que tá por trás de muitas das coisas que são feitas, né, Mozão? Então quem ainda não conhece o Mozão Ele é a mãozinha mágica por trás de tudo Olha, é um estêncil bem bonito Bem bonito mesmo Se eu ver que depois dá certo Eu vou tentar encaixar esses arabescos de outra forma Porque o estêncil é redondo Mas eles fizeram uma montagem com esses arabescos Com cantoneiras pra ficar quadrado, né? Vou só escurecer aqui mais um pouquinho Nossa, fica bem legal essa peça, hein? Vamos ver Mas é um estêncil bem bonito Agora que eu preenchi aqui com o chumbo Eu vou pegar um pouco do preto E eu vou escurecer Aqui o... Um pouco do nosso estêncil Vou fazer um sombreado no desenho Eu posso escolher Posso fazer só aqui Encostado nessa linha Posso fazer em alguns pontos Aleatórios Sem lugar específico Ou posso fazer no redondo Eu vou escurecer em lugares específicos Não vou deixar só no lugar, não O que foi, amor? A minha mãe é corinthia Sem 91 anos Legal Viu uns 23 anos na fila E viu o leitor de glória, amor Aí a Carmen falou Viva o mozão As irmãs falou que moram em Governador Balaná Não é, Caimina Eu estou tudo feliz A feracidade está feliz A Carmen está dando boa noite A casa está bem suave Boa noite Obrigado Boa noite Começou Eu estou escurecendo bem tranquilo aqui Primeiro que o meu pincel pituar Ele está úmido, né? Para não ter perigo de vazar E outra que o estêncil é bem delicado Então se eu não tomar cuidado Eu pinto essa mandala de preto fácil, fácil Então eu fiz aqui nessa linha Esse escurinho E agora eu vou pegar uns pontos aleatórios E vou colocar aqui Na verdade é para ser uma peça simples Gostosa de fazer Uma peça para ficar bem isento Não é para estressar E é um tema que eu não sei como é que é Com o pessoal que está assistindo Mas aqui eu já vendi bastante dessa placa, viu? Então é uma dica bem legal Então, ó, fiz a metade aqui Eu acho que eu vou brincar com aquelas cantoneiras depois Vamos ver O que que eu vou fazer? Vou inverter aqui Vou contar a história agora, né? Quando a Josi me pediu para fazer essa placa com o oponopono e a mandala Ela me pediu assim Ah, faz com o oponopono e faz meia mandala Então eu vou deixar aí Até para escolherem Porque eu tive uma ideia assim Cinco minutos antes de começar a live, né? O que que vocês preferem? Que essa metade aqui Que é onde vai ficar as nossas palavras, né? Vocês querem que eu faça um esponjado de cinza E deixe literalmente meia mandala Ou vocês preferem que eu faça a outra metade da mandala Só que eu faça no mesmo cinza aqui do sombreado Bem clarinho Só para dar um efeito Então pode ficar a mesma mandala com cores diferentes Ficar mais apagado porque vai uma frase em cima Ou eu posso fazer o esponjado com esponja marinha aqui de cinza E deixar literalmente só meia mandala O que que vocês preferem? Joguei no ar A outra metade da mandala com cinza Eu estou com a Sandra Mas eu vou esperar vocês voltarem Mandala toda Esponjado Mandala inteira Eu estava suspeitando desde o princípio Mas achei legal para perguntar Porque vocês gostam de participar Mandala inteira Já era, né? Sim Então vamos lá Eu acho legal perguntar Porque vocês estão sempre aqui com a gente, né? Então é interessante que vocês participem também Porque vocês fazem parte do canal, né? É legal Eu sei o quanto vocês gostam de interagir Então é uma forma de vocês interagirem aqui com a peça também Para a gente ver o resultado Então eu inverti aqui a pita crepe Deixa eu achar um outro pincel particular Lógico que eu deixei metade molhado hoje Vou pegar o cinza Que foi o mesmo cinza que eu usei para fazer o sombreado aqui E vou preencher a nossa mandala Acho que vai ficar um efeito bonito de fundo Eu tinha pensado um pouco antes de começar a live Falei, mas se eu ao invés de fazer o esponjado Fazer meio a meio, né? Eu acho que vai ficar um efeito bonito Mas é legal a gente interagir para ver O que vai dar? Está uma live aqui E agora o papo de arquivocada está entrando E agora você está aí se segurando Não, é um prazer ficar aqui na live Você gosta, né? Você não gosta de falar de futebol, né, mozão? Também gosta de falar de futebol, né, mozão? Gosta de participar, apoiar Gosta muito, mozão É Imagina, ele vai botar de futebol Nunca Não É a coisa mais engraçada em dia de jogo Dia de jogo eu não consigo nem falar com ele Ele não olha para nada É televisão e celular Eu estava chorando quase nas últimas falhas do caso Estou desesperado para fazer o ponto brasileiro É a coisa mais engraçada Tem corte aí, né? Tem, né? Quem quiser ver o mozão desesperado com os jogos que o Corinthians perdeu É só entrar lá No papo de arquivocada Tem os cortes especiais com ele, desesperado Olha que beleza Então agora eu vou tirar Deixar aqui do lado Aí o que que eu vou fazer? Como eu dei aquela vazadinha básica aqui embaixo Eu vou sombrear com cinza mais escuro Exatamente para disfarçar aqui, tá? Então eu vou pegar o Onyx E vou fazer o sombreado aqui Mas fica com efeito bem bonito Sabe que teve uma época Há uns dois anos atrás, acho Eu fiz muita mandala Muita mandala Mas não era... O distêncio foi muito pouco O que eu fazia era pegar o tamanho da roda Aí eu dividia o... Eu pegava o papel vegetal Eu dividia em oito pedaços Como se fosse uma pizza Literalmente Aí eu pegava um pedaço Desenhava com o lápis Nessa fatia E eu rebatia essa fatia A volta inteira da mandala Quem voltar o meu Instagram Várias fotos, né? Porque dois anos atrás São várias fotos Quem voltar o meu Instagram Vai conseguir ver várias fotos Dessas mandalas Mas era um serviço Quase escravo Porque daí o que que acontecia? Eu pintava os pedacinhos E eu contornava a mandala Inteirinha de pincel liner Ficava a coisa mais linda E um completamente diferente do outro Era bem exclusivo o desenho, né? Mas era bem demorado Então eu tive a minha fase Zen também Não durou muito Mas saíram várias mandalas bem legais Então eu vou pegar aqui o Onix Tentar não fazer muito larga Tentar não fazer muito larga Eu não vou nem mexer aqui na fita crepe Por enquanto Porque eu vou querer com certeza Reaproveitar essas cantoneiras aqui Deixa eu ver o que que vai dar Pra gente aprontar Bom, as cantoneiras Elas vêm em quatro pontas, né? Então é pra ser um estêncil quadrado O que que eu vou fazer? Eu quero metade cinza E eu quero metade azul da prússia também Azul da prússia não Hoje foi o chumbo Então o que que eu vou fazer? Teoricamente Ela é Ela é simétrica Teoricamente Será que ela é simétrica? Se não for a gente vai inventar algo Sim Ela é simétrica Já tava achando que eu ia tomar Tomar o susto aqui Ela não ser simétrica Mas ela é Então o que que eu vou fazer? Acho que o desenho não pega inteiro Mas não tem problema Acho que não vai ficar feio Tá, o que que eu fiz? Normalmente ela fica nos quatro cantos aqui Então eu encaixei esse desenho aqui Porque esse aqui em volta não bate Então eu encaixei o centro aqui E as ponteiras ficaram aqui Nas pontas principais Tá Então o que que eu vou fazer? Essas daqui onde tão a fita crepe Vai ficar literalmente Metade cinza, metade chumbo As outras vão dar cor certinho Se a sua roda for menor Ou de repente você É, se a roda for menor Ou se a tua placa tiver um espaço menor Essa roda aqui dá certinho Mas como aqui vai sobrar esse espaço E é um espaço importante Não é uma Uma borda muito fina, né? Praticamente vai sobrar bastante coisa Eu acho legal a gente aproveitar o extenso aqui Então eu vou pegar o cinza de novo Podia ter pego o caminho mais fácil, né? Vou pegar o cinza de novo E vou preencher aqui O arabesco E vou pegar o cinza de novo O acabamento aqui da sombrinha do meio Pra disfarçar aquele vazado Deu certinho E eu vou inverter pra fazer o outro lado Eu acho que vai ficar interessante, né? Claro Só é chato de ficar encaixando o estêncil Mas eu acho que vai ficar um acabamento legal Eu tô fazendo ao vivo, né? Eu tô fazendo ao vivo Só que ela é simétrica em partes Em outras partes, não Tá tudo quietinho aqui, você vendo? Imaginei Mas não tem problema Se ela não bater Em uma, eu repito em todas A pessoa apanhando pra achar o centro do negócio Ver se tá certo Então agora eu vou pegar o chumbo Que foi o que a gente usou pra mandala do centro E vou fazer o acabamento do resto Ela vem pra tá aqui Comendo que não é louca Comendo que não é louca A não ser que ela tem mais larga Pra comer Será que ela fica entediada? Meu Deus Ó, fiz meio a meio aqui Já vou aproveitar Só vou tirar o excesso de tinta Do meu pincel pituar E já vou escurecer alguns pontos Do arabesco aqui Com o preto Pra seguir o esquema Que a gente fez aqui Na mandala do centro Acabamentinho de nada Mas eu acho que Ia faltar se eu não colocasse Sandra, o azul do fundo É o azul folk, tá? Aí ia ficar uma borda muito sem nada Valeu a pena colocar os arabescos Apanhei deles, mas coloquei Aí, o que que eu fiz aqui? Eu separei Tem duas opções de escrita Pra vocês colocarem Tem a escrita de estêncil A gente tem Das duas frases Tem a escrita de estêncil Inclusive é da joia Mas eu peguei Os recortes Pra trabalhar Aí, o que que eu fiz aqui? Tem que ser no branco Senão vocês não vão enxergar Eu peguei os recortes Eu pintei de chumbo Que foi o mesmo azul Que eu usei aqui Pra sombrear a nossa placa Tá? E vocês lembram Aquele degradê Que eu faço Com duas cores no rolinho Pra fazer o sombreado, né? Eu fiz daí Esse degradê Em todas as palavras Metade do rolinho Com chumbo Metade com preto Tá? Pra dar Pra deixar aquele efeito Degradê bem bonito Nas nossas palavras Cadê? Entrego Com fio Com fio Pra variar Tudo Gruda pelo de cachorro Aqui Aceito Que lindo Ela fica bem simples Mas ela fica delicada E com jogo de cor Bem legal Eu gosto bastante Olha As letras aqui Dos recortes Elas são super bonitas O estilo da letra Fica super legal Também Então tem as duas opções Essa Entrega com fio Aceito Agradeço E tem Eu sinto muito Me perdoe Sou grato Eu te amo Tem tanto na escrita De MDF Na loja virtual Quanto de stencil Então vocês podem Escolher as opções Aí o que que é legal É Muita gente Que gosta Dessa parte De meditação Tudo Aqui eu escolhi Fazer em azul Que é uma cor Bem tranquila Mas o pessoal Gosta muito De escolher cor De acordo Com os chakras Então tem gente Que faz tudo Em amarelo e laranja Tem gente Que gosta Fazer em lilás Ou em vermelho Então é legal Que se vocês Pegam uma encomenda Nesse estilo Vocês podem fazer Da cor que vocês quiserem Que o efeito Sempre vai ser diferente Mas é uma peça Super bonita Delicada E o pessoal Que curte meditação Que curte yoga Adora isso Experiência própria Viu Lembra da Kelly Sabe da Kelly Minha aluna A Kelly Ela pinta E É que as vezes Eu falo o nome E você demora Pra Você conhece mais De uma Kelly A Kelly Minha aluna Ela pinta E ela faz boneca Então Ela pegou Ela começou A pegar encomenda Dos dois Começou a fazer As duas coisas E O que ela vendeu De plaquinha Nesse estilo E de boneca Boneca de fada De bruxa De gnomo Ela pegou Muita encomenda Foi bem legal Mas muita mesmo Eu acho que boneca Sim Ela deve ter feito Umas 30, 40 Muito A gente acha Que não Que é uma coisinha É uma coisa diferente Às vezes não é Da Da que a gente Segue tanto Mas Principalmente Com a pandemia Essa parte Mais zen Parte de yoga Meditação Eu acho Deve ter ajudado Muita gente Não foi só O artesanato Tem bastante gente Que foi Para esse lado Para poder Controlar a ansiedade Para poder Ficar Melhor Mentalmente De tudo Tem gente O artesanato Ficou maravilhosa Amém Obrigada Que legal Aí a Sandra Perguntou Vamos ter que Iniciar Olha o azul Do fundo Que você pintou Eu respondi Para ela Moza Azul folk É Que eu estou aqui Você está de olho Na live do futebol Que eu sei Estou Mas eu posso Está sim Está Aí Se vocês gostarem Não gosto De encher Eu acho Que daí Fica muita coisa Mas Bastante gente Gosta de trabalhar Com strass Ou com esses Chatons Esses daqui Eles imitam Metal Eu adoro O efeito deles Eles combinam Com tudo Mas eu comprei Há muito tempo Mas muita lojinha De bijuteria Tem para vender Então eu acho Legal colocar De detalhe Em alguns Pontos Da peça Aqui Eu vou colocar Literalmente No centro Lembrando Que é assim Se vocês Colocarem Strass Que tem brilho Colem sempre Depois do verniz Porque o verniz Ele Deixa o strass Fosco Aqui não é o caso Porque esse daqui Não acontece nada Por isso que eu já colo Antes do verniz Eu acho bonito Colocar um pouco Para dar um detalhe Tem gente que cola Muita coisa Daí fica muito Muito misturado Mas um detalhezinho Ou outro Eu acho bem legal Então ó Não é nada demais Mas na composição Mas na composição Faz uma bela De uma diferença E é uma peça Simples Mas não é uma peça Chapada Sem graça A gente faz Uma composição Bem delicada Fica bem bonito Bem diferente Aí aqui vocês Podem escolher De colocar o preguinho Na hora de pendurar Ou vocês podem Pegar um fio De repente Um fio azul De repente Um rami Que ele é mais rústico Vocês podem amarrar Aqui no furo Para a pessoa Poder pendurar Por um preguinho Só Tá Mas ó É uma peça Bem simples Bem delicada Mas com um efeito Bem bonito Espero que vocês Tenham gostado Hoje eu fiz Uma pecinha Mais aí Né mozão Gostou Gostou Então tá bom Quem sabe De repente Eu não fico com essa Já que eu perdi a minha Eu gosto bastante Acho bem legal Nádia eu vou procurar Um texto que explique Direitinho Eu vou te mandar Tá Mas é bem legal O O Pono Pono Viu É bem legal mesmo Tem meditação Que se você procurar No Youtube O pessoal Fica cantando Essas palavras Durante a música Da meditação É bem legal Viu Depois eu procuro E te mando direitinho Tá bom Então espero Que vocês tenham gostado Obrigada mais uma vez Por mais uma vez Terem ficado aqui Na live com a gente Tá É super importante A gente fica muito feliz Com a presença de vocês Achei que a Amora Tava rosnando Aqui do meu lado A gente fica super feliz Com a presença de vocês Obrigada de coração Bom restinho De quinta-feira Pra vocês Bom fim de semana E se Deus quiser Segunda-feira Tem mais live Tá bom Um beijo grande Bom fim de semana Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau